Olá, muito boa noite a todos. Meu nome é Marco Túlio. Em nome da Vêneto, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês e também gostaria de parabenizar. Tenho certeza que vai ser de grande valia para todos aqui. E, para começar, gostaria de convidar aqui bacharel em Economia pela UFMG, PhD em Economia pela MIT, professor do Departamento de Economia da PUC-Rio, foi sócio da Tendências Consultoria Integrada, foi economista da Opus Investimentos, foi consultor de diferentes organizações internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, vários livros e artigos publicados em grandes jornais, como Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. Com vocês, o economista-chefe da Genial Investimentos, José Marcio Camargo. Uma salva de palmas. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui, porque, como vocês viram, eu sou formado pela UFMG, na face, como na face ainda era na Rua Curitiba, bem que eu sou velho, do PSA, foi ótimo, e depois, então, fui fazer mestrado na Fundação de Antônio Vargas, no Rio de Janeiro, fui fazer doutorado fora, quando eu voltei, resolvi ficar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não tem jeito de a gente não gostar, então, acabei ficando, mas eu tenho família aqui, na verdade. Meus pais moravam aqui, eu tenho um irmão que continua morando aqui, tem vários sobrinhos, depois dessa conversa aqui, eu combinei de tomar um uísque com ele aqui no Minas, que, quando eu era adolescente, eu frequentava sistematicamente. Vamos falar um pouquinho, quer dizer, eu quero agradecer o convite da Edavê, nosso grande parceiro lá na Genial, eu vou falar um pouquinho sobre cenários, o que é que eu estou esperando do comportamento da economia brasileira próximos meses, quem sabe próximos anos. Eu acho que as pessoas estão extremamente pessimistas, em geral, quando você começa a falar sobre o Brasil hoje, as pessoas estão bastante pessimistas, estão pessimistas porque a economia está crescendo pouco, estão pessimistas porque a gente não sabe para onde é que vai dar, muita gente está pessimista porque não gosta do governo, muita gente está pessimista porque está muita confusão e tal. Eu quero falar para vocês que eu estou muito otimista, provavelmente você deve ser a única pessoa que está otimista, que vocês conhecem. Eu vou dizer por que eu estou otimista, apesar da economia brasileira estar crescendo pouco. Eu estou otimista por uma razão muito simples. Se a gente olhar 2018, foi um ano particularmente complicado para a economia brasileira. Em 2018, o Brasil sofreu uma série de choques espetacular, como nunca tinha acontecido na história desse país. Nós tivemos uma divisão cambial, que no ponto mais alto foi de mais de 30%, aumento do preço dos combustíveis, que foi de mais de 25%, aumento do preço da energia elétrica, também de 28%. Tivemos uma greve de camanhoneiros que paralisou o país durante 15 dias. Os Estados Unidos começou a aumentar a taxa de juros em maio do ano passado. Tivemos uma guerra comercial entre os Estados Unidos e China, que são os dois maiores países do mundo, que gerou uma enorme volatilidade no mundo inteiro. Apesar disso tudo, a economia brasileira continuou crescendo, 1% ao ano, mas crescendo. A taxa de inflação continuou em queda. Se vocês olharem para trás, tentem comparar a reação da economia brasileira no passado recente, diante de um qualquer destes choques, e a reação da economia brasileira hoje, que está acontecendo hoje. Lá em 2002, na iminência da eleição do presidente Lula, da primeira eleição do presidente Lula, nós tivemos uma desvaluação cambial de 30%, a taxa de inflação foi a 18% ao ano, o Banco Central, quando o ministro Henrique Meirelles assumiu o Banco Central, ele aumentou a taxa de juros para 27% ao ano. O Brasil foi o único país emergente em 2018, cujo Banco Central não teve que aumentar juros. Todos os outros bancos centrais de países emergentes tiveram que aumentar juros. Chile, Colômbia, África do Sul, Turquia, sem falar da Argentina. As pessoas mais velhas aqui, como eu, se lembram que há muito pouco tempo atrás existia um slogan que dizia Eu Sou Você Amanhã, que era, na verdade, uma propaganda de uma vodka, mas que era muito usado para comparar Brasil e Argentina. Acontecia com a Argentina, depois ia o Brasil. Acontecia com o Brasil, depois ia a Argentina. Muito bem, a Argentina sofreu um conjunto de choques muito menos graves que o Brasil, não teve uma greve de caminhoneiros, não teve aumento de preço de energia elétrica, nada disso, está certo? E a taxa de inflação na Argentina está em 40%, a taxa de juros está em 60%, a economia está entrando em uma recessão cavalar. Qual é a diferença? Por que a reação da economia brasileira hoje é tão diferente da reação da economia brasileira no passado e tão diferente da economia argentina que, há pouco tempo atrás, parecia tanto com a economia brasileira? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. E, dado que a reação é tão melhor do que a no passado, vamos ver o que aconteceu. Será que isso é puramente conjuntural? Será que isso tem a ver com o fato simplesmente que o Brasil está em uma recessão forte, com a taxa de desemprego muito alta, cresceu um pouquinho ainda, a taxa de desemprego continua alta, tem muita ociosidade? Ou será que tem alguma coisa estrutural que aconteceu na economia brasileira e que vai fazer com que a economia brasileira seja mais resiliente no futuro? Está certo? Essa que eu acho que é a questão importante e a minha avaliação, e por isso eu estou otimista, é que nós fizemos um conjunto de reformas que mudou o comportamento da economia brasileira estruturalmente. Eu vou falar sobre essas reformas agora. Está certo? Então, esse é um primeiro ponto importante. A primeira coisa importante é o seguinte, lá na década de 10, entre 2003 e 2010, durante o boom de commodities devido ao crescimento da China, o Brasil conseguiu acumular mais de 300 bilhões de dólares, aproveitou o boom de commodities, o aumento do preço das commodities, o Brasil é um dos maiores exportadores de commodities do mundo, o Brasil acumulou mais de 300 bilhões de dólares de commodities, como de dólares de reservas, E como o Brasil acumulou reservas, dado que o Brasil tinha reservas em dólares, os investidores se dispuseram a comprar títulos brasileiros denominados em reais. Só economias desenvolvidas conseguem vender títulos denominados na sua própria moeda. Economias emergentes, como a moeda é pouco crível, só conseguem financiar as suas dívidas em títulos denominados em dólares. O Brasil era assim até a década de 2003 e até 2010. Toda a dívida brasileira era, praticamente toda a dívida brasileira era denominada em dólares. Com o acúmulo de reservas cambiais de 380 bilhões de dólares, os investidores falaram, bom, esse país agora tem reservas em dólares. Se por acaso acontecer algum problema, eles podem pagar a dívida em reais em dólares. É só trocar o dólar para real e pagar a gente, a gente pega o dinheiro e troca de volta para o dólar e leva para casa. Então, como o país está emitindo títulos, uma taxa de juros muito alta, vale a pena comprar esses títulos, porque está barato, a gente financia a dívida dele e eles têm dólares para pagar a gente. Então, vamos financiar esse país em reais. E o Brasil conseguiu transformar toda a sua dívida, que era em dólares, em dívida em reais. Hoje, o Brasil é um credor em dólares. Então, o Brasil hoje tem mais gente devendo o Brasil em dólares do que o Brasil deve em outros países. Pouquinho, pouquinho, não é muito não. Pouquinho. Mas por que isso é importante? Isso é importante por uma razão simples. Porque quando o país é devedor em dólares, quando você tem uma desvalorização, a dívida aumenta como proporção do PIB. Como a dívida, porque o PIB é em reais, a dívida é em dólares, então, você tem uma desvalorização cambial, a dívida aumenta em reais, aumenta como proporção do PIB, consequentemente, a sua relação dívida-PIB aumenta. Como a relação dívida-PIB é o principal indicador de solvência do país, o prêmio de risco do país aumenta, isso gera mais desvalorização cambial, isso gera mais aumento da relação dívida-PIB, gera mais aumento do prêmio de risco, e assim por diante, até que o Banco Central consegue colocar a taxa de juros no nível suficientemente alto para atrair capitais, para evitar que a desvalorização continue. Está certo? Então, o fato de você ter dívida em dólares faz com que a sua economia seja muito mais suscetível a desvalorizações cambiais do que se você tiver dívidas denominadas na sua própria moeda. Então, hoje, esse processo não acontece mais. Você tem uma desvalorização cambial, isso gera pressão sobre preços de bens comerciáveis, ou seja, sobre preços que você pode exportar ou importar. Está certo? É um problema que pode gerar inflação, mas não é mais um problema fiscal. Agora, quando desvaloriza o dólar, você aumenta preço de produto importado, mas não aumenta a dívida, porque a dívida agora é em reais, não é em dólar. Então, desvalorizou lá o real, mas a dívida continua exatamente no mesmo nível, isso significa que a relação dívida-PIB permanece constante, isso faz com que o dólar não continue, que o real não continue se desvalorizando ao longo do tempo. Então, a primeira coisa importante foi isso aí, essa mudança é fundamental. O fato de a gente ter hoje dívidas denominadas em reais, em vez de ter dívida denominada em dólar, faz a maior diferença. É exatamente o que aconteceu na Argentina agora. Teve uma desvalorização, a dívida argentina é denominada em dólares, como é denominada em dólares, aumentou a dívida, como aumentou a dívida, capital fugiu, como capital fugiu, o perigo de risco aumentou, e assim foi. Então, isso cortou essa relação. Isso é fundamental. A hora que você conseguiu cortar, isso a gente se deve ao presidente Meirelles, quando ele era presidente do Banco Central, lá atrás, que ele insistiu, todo mundo reclamava muito, me lembro que existia uma reclamada, o Brasil está acumulando reserva demais, assim não é possível, a reserva é caro, o Brasil tem uma taxa de juros muito alta, e as reservas pagam a taxa de juros muito baixa, porque a taxa de juros dos Estados Unidos é zero. Ele, não quer saber, foi acumulando, foi acumulando, foi acumulando e o resultado está aí. Está certo? O seu país hoje é um credor em dólares. A segunda coisa importante é a emenda constitucional do teto do gasto. Ao mesmo tempo, uma previsão sobre o comportamento da relação dívida-PIB. Então, é o seguinte, se você previsse, eu estou prevendo que o PIB vai crescer 2,5% nos próximos cinco anos. Se eu estou prevendo que o PIB vai crescer 2,5% nos próximos cinco anos, eu coloco lá no meu computador o 2,5%, dentro do computador tem uma continha que ele faz, que ele cospe do outro lado a evolução da relação dívida-PIB. Ou seja, se o PIB crescer 2,5% todos os anos, nos próximos cinco anos, entre 2023 e 2024, a relação dívida-PIB vai começar a cair. Ponto. Não tem nenhuma incerteza quanto a isto. Não tem mais nenhuma incerteza quanto à evolução da relação dívida-PIB, exceto a previsão de crescimento do PIB. Todo o resto, você sabe. Por quê? Porque quando o PIB cresce, tem uma relação entre o crescimento do PIB e o crescimento da receita, como tem uma relação entre o crescimento do PIB e o crescimento da receita, e existe uma restrição para o crescimento da despesa, você sabe como que vai se comportar a relação entre receita e despesa, consequentemente, você sabe como vai se comportar o déficit público, e, portanto, você sabe como vai se comportar a dívida, você fez uma exposição sobre o crescimento do PIB, acabou. Você tem lá a relação dívida-PIB, que é o indicador de dissolvência mais importante que tem o país. Por que isso é importante? Isso é importante por uma razão simples. Olha o que aconteceu quando você, o presidente Temer, enviou para o Congresso a PEC da emenda do teste, a PEC do comportamento do gasto público. A linha verde é a relação dívida-PIB no Brasil. Aqui é 2011, 2012, 2013, aqui são as datas. A linha verde é a evolução da relação dívida-PIB. A linha pretinha é a evolução da taxa média de juros dos títulos do governo brasileiro. Está certo? Se vocês olharem aqui, a taxa média de juros dos títulos do governo brasileiro, elas se comportavam na mesma direção da relação dívida-PIB. Quando a relação dívida-PIB aumentava, a taxa média de juros aumentava. E quando a relação dívida-PIB caía, a taxa média de juros caía. Quando o presidente Temer enviou para o Congresso a PEC do teto do gasto, olha o que aconteceu com a taxa de juros dos títulos do governo. Elas começaram a cair. Ao longo do tempo, aqui foi quando a PEC foi aprovada. Durante todo o período de discussão da PEC, apesar da relação dívida-PIB estar subindo, apesar da relação dívida-PIB estar subindo, as taxas de juros dos títulos do governo brasileiro foram caindo. Por quê? Porque essa é a única forma que o mercado tem de ganhar dinheiro. Como é que o mercado ganha dinheiro? Como é que o mercado financeiro ganha dinheiro? Ganha dinheiro para vocês também. Está certo? É assim. Olha aqui. Vai aprovar? Vai. Quando aprovar, eu sei como é que vai se comportar a relação dívida-PIB. Não sei? Sei. Eu sei, então, o seguinte. A relação dívida-PIB vai começar a cair em 2022, 2022, 2023. Ah, então, lá em 2022, 2023, a relação dívida-PIB vai começar a cair. Isso significa que os preços dos títulos vão começar a aumentar e a taxa de juros vai começar a cair. Lá em 2022, 2023. Olha, mas se eu sei que ela vai cair em 2022, 2023, é melhor eu comprar esse título agora, que está barato, está certo? E esperar para vender quando ele ficar caro, lá em 2022, 2023. Foi exatamente isso que aconteceu. Está certo? Exatamente isso que aconteceu. Os investidores compraram os títulos do governo, porque eles estavam baratos, a taxa de juros muito alta, está certo? E, ao longo do tempo, à medida que foi ficando cada vez mais claro que a PEC ia ser aprovada, foi ficando cada vez mais claro que a PEC ia ser aprovada, eles compraram mais, compraram mais, e, no final do processo, a taxa de juros lá, em dezembro de 2016, era 9% ao ano, ou seja, menos da metade. Quando começou a discussão da PEC e do teto do gasto, a taxa de juros era 21% e, na média, no final da discussão, era 9%. E olha que coisa mais impressionante. A taxa de juros era super voláteis. Agora, elas são muito menos voláteis. Por quê? Quando começou a instabilidade lá fora, está certo? Começou a guerra comercial entre os Estados Unidos e China, os Estados Unidos começaram a aumentar juros, está certo? A taxa começaram a subir. Rapidamente, as pessoas olharam e falaram, opa, espera aí, por que eu não compro título quando a taxa de juros é essa? Porque, afinal de contas, eu sei como é que vai se comportar a relação à dívida PIB. Enquanto tiver o teto do gasto, eu sei como vai se comportar a relação à dívida PIB. Então, eu sei que lá na frente a taxa de juros vai cair e os preços dos títulos vão aumentar. É melhor eu comprar o título agora que está barato. E aí, os preços sobem e a taxa de juros cai. Então, esse é um ponto super importante, está certo? O fato de você ter aprovado essa PEC. Olha o que aconteceu com o dólar. Mesma coisa, está certo? Olha aqui, a linha pretinha é a evolução do dólar, do valor do dólar. A linha verdinha é a mesma linha que está aqui, a relação dívida PIB. Quando você, até começar a discutir a PEC do teto do gasto, o dólar ia junto com a relação dívida PIB. Na hora que você começou a discutir a PEC do teto do gasto, foi embora. O dólar valorizou, o real valorizou sistematicamente, teve toda a volatilidade aqui, quando começou a questão da China, a Constitucionalidade, o aumento da taxa de juros, mas também já voltou bastante. Ou seja, não só você se descolou da relação dívida PIB, esse é um ponto super importante, se descolou da relação dívida PIB, agora a relação dívida PIB, nós vamos ver por que lá no finalzinho da apresentação, a relação dívida PIB continuou subindo, hoje a relação dívida PIB está em 78%, a dívida hoje brasileira é 78% do PIB, apesar disso, o real está muito mais valorizado e as taxas de juros estão muito menores. Na verdade, esse gráfico aqui está atrasado 10 dias. Nos últimos 10 dias, as taxas de juros despencaram, despencaram. A média hoje de taxas de juros dos títulos do governo está em torno de 7% ao ano, a média. Sendo que as taxas curtas estão abaixo de 6% e as taxas longas estão em torno de 9%. Então, é isso aqui. Então, é muito importante. A segunda coisa importante é a emenda constitucional do teto do gasto. Isso dá muito mais certeza para o investidor sobre a sustentabilidade da dívida. Duas coisas são super fundamentais do ponto de vista da inflação. Terceirização e a reforma trabalhista. Terceirização primeiro. Está certo? Terceirização, antes, eu costumo dizer o seguinte, para os meus alunos, costumo dizer o seguinte, se a legislação internacional fosse igual à legislação brasileira no que se refere à terceirização, essa geringonça aqui não existiria. Ninguém ia saber que isso seria possível. Não existiria por uma razão simples, porque seria tão caro que ninguém ia ter dinheiro para comprar, não ia ter mercado. Está certo? Porque essa geringonça aqui, cada pecinha dela é produzida em um país do mundo. Não é que é produzida em uma fábrica diferente. É produzida em diferentes países. Essa marca aqui em cima, que não importa qual seja, está certo? Ela só faz duas coisas. Ela planeja o produto, duas coisas super importantes. Ela planeja o produto e vende. Não faz mais nada. Ela não constrói nenhuma peça dessa geringonça. Está certo? E é exatamente por isso que esse negócio aqui custa, nem sei, 400 pratas, 100 dólares. Porque se o cara tivesse que produzir tudo isso, como era no Brasil, está certo? Ia ficar caro para caramba. Eu tenho uma filha de 21 anos, está certo? Bem bonita, na verdade. Quando ela nasceu, eu e a minha mulher falaram, vamos comprar um celular, porque, pô, fila pequena, já velho, vai ficar preocupado, pô, não é legal ficar preocupado. Vamos comprar um celular, porque aí a gente fica, pô, pode sair para os cinemas, ir para a festa sem problema, até o celular, se tiver algum problema, chama. Aí vamos comprar um celular. Alguém tem ideia de quanto custava um celular? Há 21 anos atrás, não faz um século, 21 anos atrás, no Rio de Janeiro, um celular, há 21 anos atrás, no Rio de Janeiro, custava 10 mil dólares. E não era um smartphone, era um celular desse tamanho, com uma anteninha aqui em cima. E só servia para falar. Não tem essa coisa de smartphone, passar o e-mail, não, era só para falar. Imagina quanto não iria custar essa jossa se não fosse a questão da terceirização. Provavelmente pouca gente ia ter dinheiro para comprar, o que significa que não iria existir. No Brasil, até junho de 2017, quem decidisse, você só podia terceirizar a atividade e-mail, e quem decidiu que era uma atividade e-mail ou uma atividade e-fim, era um juiz do trabalho que nunca tinha entrado em uma fábrica. Isso significava o seguinte, que para evitar multas da justiça do trabalho, as empresas só terceirizavam coisas que, obviamente, eram atividade e-mail. Por exemplo, o banco terceirizava limpeza, porque não é atividade e-fim do banco fazer limpeza. Ou o banco terceirizava restaurante, porque não era atividade e-fim do banco fazer comida. Mas o banco não me terceirizava, nunca. Porque, bom, o juiz podia achar que era também a atividade do banco estudar macroeconomia. E aí, cara, o juiz podia ir lá e tacar uma multa no banco. Então, o banco olhava e falava, Zé Márcio, eu não terceirizo. Zé Márcio, ele vai ter que ser, para vir para cá, ele vai ter que ser contratado, com carteira assinada, tudo direito, senão não vai dar. Isso significa o seguinte, o custo era muito maior. Hoje, você pode terceirizar tudo. Você teve uma reforma da terceirização que pode terceirizar qualquer coisa. Você pode terceirizar tudo. Não tem mais nenhuma restrição à terceirização, que é o que está acontecendo. Que é exatamente o que está acontecendo. Se você olhar em volta, as empresas estão terceirizando tudo. Por que isso é importante? Isso é importante por uma razão simples. Você tem uma desvalorização cambial. Quando você tem uma desvalorização cambial, você tem duas formas de reagir. Uma forma de reagir é repassando a desvalorização para o preço do produto. Você produz microfone, aí tem uma desvalorização cambial, fica mais caro produzir esse microfone, você pega e repassa para o preço do microfone e a desvalorização cambial, o que aconteceu. Antes era a única forma de reagir, não tinha outra. Agora, o cara pode simplesmente dizer assim, ficou mais caro produzir o microfone, mas eu posso terceirizar esse negócio aqui. Eu produzi isso aqui, eu conheço uma empresa que produz isso aqui mais barato que eu. Eu vou contratar essa empresa para produzir esse aramezinho aqui para mim. O que significa isso? Significa que ficou muito mais possível racionalizar a produção. Porque você pode escolher o cara que produz mais barato. Você não precisa mais produzir dentro de casa. Você vai lá e fala, não, aquele cara ali produz muito mais barato que eu. Vou contratar aquele cara para produzir para mim. Então, quando você tem um choque, uma desvalorização cambial, por exemplo, agora você pode racionalizar a sua produção. Isso é a mesma coisa com a reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, a primeira coisa importante da reforma trabalhista é a seguinte, a reforma trabalhista reduziu o número de demandas trabalhistas a metade, metade quase, 40%. Está aqui, isso aqui é o número de demandas mês a mês. Aqui é a reforma. Aqui é a reforma. Olha aqui. Olha o que aconteceu. É incrível. Está certo? Reduziu em 40% o número de demandas trabalhistas na Justiça do Trabalho. E reduziu em 60% o valor das demandas. Você consegue imaginar a redução de custo que isso significa para uma empresa? Imagina uma empresa como... Pega um banco qualquer, está certo? Que tem milhares de trabalhadores, que todos podem entrar na Justiça do Trabalho. Você reduzir em 60% o valor das demandas é uma redução de custo absolutamente espetacular. Isso significa o seguinte, quando você tem um choque, bom, então essa é a primeira coisa. Outra coisa importante é o seguinte, a reforma trabalhista, uma das coisas que ela fez foi criar diferentes tipos de contrato de trabalho. Antes da reforma trabalhista, só tinha um tipo de contrato de trabalho no Brasil. Só era possível contratar o trabalhador com um tipo. Não é à toa, se vocês olharem, deve ter vários empresários aqui, se vocês olharem, as pessoas no Brasil contratam assinando a carteira de trabalho. O que está escrito na carteira de trabalho? Nada. Nada. Porque está tudo na lei. Só tem um tipo de contrato. É o que está na lei. Está lá. Tudo. Está certo? Não tem nada escrito na carteira de trabalho. Você assina a carteira de trabalho e acabou. Está certo? Você não vai lá, pô, o cara vai trabalhar... Não, não tem nada. Por quê? Porque está lá. Só tem antes da legislação. Então, como é que funcionava? Você era... Todo mundo tinha o mesmo tipo de contrato. Era tempo integral, oito horas por dia, ou tempo parcial, quatro horas por dia. Ponto. Acabou. Era assim. Era assim. A reforma trabalhista, o que ela fez foi criar vários tipos de contrato. Está certo? Vários. Então, você tem contrato intermitente, você tem contrato de tempo parcial, você tem banco de horas individual, você tem... Vários tipos de contrato. Isso significa o seguinte, quando você tem um choque, como a desvalorção gambial, ou quando você tem um choque porque a demanda pelo produto caiu, ou porque tem muita importação, em vez do cara repassar para preço o choque, está certo? Demitir o trabalhador, porque o trabalhador agora... Eu tenho menos demanda, eu preciso de menos trabalhador, eu vou demitir o cara e tal. Ele pode fazer milhares de coisas. Ele pode fazer um banco de horas para o cara e falar, caralho, vamos fazer o seguinte, você trabalha menos agora, porque eu estou produzindo menos, trabalho duas horas a menos, e, em compensação, quando eu tiver um excesso de demanda, você vai trabalhar mais sem ganhar hora extra. Tudo bem? Tudo bem. O custo ficou igual. Não mudou. Antes ele tinha que demitir ou manter o cara lá sem precisar. Está certo? Então, isso faz a maior diferença. Por que isso faz a maior diferença? Novamente, porque antes o cara não tinha opção. Todo mundo sabia que todo mundo ia repassar o choque para preço. Tem uma desinvolução gambial? Todo mundo sabia que todas as empresas iam aumentar preço, porque não tinha forma de se ajustar. Você não podia racionalizar via terceira analisão, você não podia racionalizar via variação da jornada de trabalho, do contrato e etc. Agora você pode. Isso significa o seguinte, qualquer um empresário não sabe como o seu concorrente vai reagir. Se ele vai aumentar preço ou se ele vai racionalizar a sua produção e não vai precisar de aumentar preço. Ora, mas isso significa que a concorrência aumentou uma barbaridade. Está certo? Uma barbaridade. Antes não tinha concorrência, podia ter mil empresas. Não importa. Todas você sabia que todas iam aumentar preço, porque elas não tinham outra forma de reagir. Agora você continua tendo as mil empresas, só que agora a gente não sabe como é que o meu... Ninguém sabe como é que o seu concorrente vai reagir. Então, todo mundo agora fica tentando racionalizar antes de repassar para preço, porque senão o cara vai perder mercado. Está certo? Mudou o comportamento da economia. Mudou a ponto... Deixa eu ver se eu tenho uma taxa de inflação aqui. Acho que eu não tenho. Olha aqui. Olha o que aconteceu com a taxa de inflação ao longo do choque. Olha aqui a taxa de inflação ao longo do choque. Olha a taxa de inflação de serviços. Ao longo de 2018, com todos os choques que aconteceram em 2018. Desvalorização cambial, greve de caminhoneiro, tudo. Especialmente o preço da energia elétrica. Todos aqueles que eu mencionei lá no começo da palestra. Olha o que aconteceu com a taxa de inflação de serviços. Está certo? O que supostamente deveria responder rápido a esses choques todos. Caiu o tempo todo. E continua caindo. Nós tivemos dois choques importantes no começo desse ano. Que foram aumento de preço de alimento e desvalorização cambial. E a taxa de inflação continuou caindo. Está certo? Ou seja, temos um outro regime inflacionário que é completamente diferente. Olha aqui. Vamos voltar ali um pouquinho. Olha aqui. Em média, em geral, a taxa de inflação de serviços do Brasil corria em torno de 9% ao ano. Está certo? Quando tinha choques, ela ia lá para 13%, 15%. Está certo? Lá, em 2015, ela chegou a bater em 13% ao ano. Agora, a taxa de inflação de serviços está correndo, em média, em 3,5%, 3,8%, 4% ao ano. Ou seja, o país mudou seu regime inflacionário. Para gerar inflação agora, está certo? Vai ter que fazer muito esforço. Ao contrário de antes. Antes, para não gerar inflação, tinha que fazer um esforço boçal. Agora é o seguinte, para gerar inflação no Brasil, vai ter que fazer muito esforço. Então, acho que esse é um ponto importante. E agora eu vou dizer para vocês como é que eu... Só mais uma coisinha aqui, que é para mostrar para vocês a importância, a importância da autonomia do Banco Central. Está certo? Esse gráfico aqui é um gráfico que parece confuso, difícil, chato para caramba. Mas eu vou tentar convencer vocês que não é tão chato assim. Cada pontinho dele... Aqui é o seguinte, aqui é a taxa de inflação de serviços. Por exemplo, isso aqui significa que a taxa de inflação de serviços é 4%. Aqui é 5%, aqui é 6%, aqui é 7%, aqui é 8%, aqui é 9%, e assim por diante. E aqui é a taxa de desemprego. 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, 13%, 14%. Está certo? Então é o seguinte, esse gráfico é igual, é igual a esse aqui. Esse gráfico, eu vou começar daquele gráfico lá. Está certo? Esse gráfico aqui é igual a esse aqui. Então é o seguinte, olha aqui, olha o que esse gráfico está me dizendo. Esse gráfico está me dizendo o seguinte, quanto maior a taxa de desemprego, menor é a taxa de inflação de serviços. Cada pontinho desse aqui é a taxa de desemprego e a taxa de inflação de serviços num determinado mês de um determinado ano. Vamos pegar um numerinho, olha esse aqui, está escrito ali, setembro de 2017. Esse pontinho vermelho aqui é a taxa de desemprego, 13,7%, e a taxa de inflação de serviços, 5% em setembro de 2017. Ou seja, em setembro de 2017, a taxa de desemprego era 13,7% e a taxa de inflação de serviços foi 5%. Se vocês quiserem, vão lá no IBGE e vão ver que é isso mesmo. Está certo? Da mesma forma aqui, pega o outro qualquer aqui, esse aqui, esse aqui é setembro, vou pegar esse aqui, junho de 2018, a taxa de desemprego, 11,8%, a taxa de inflação de serviços, 3,4%, em junho de 2018. Então, cada pontinho desse aqui é a taxa de desemprego e a taxa de inflação de serviços num determinado mês de um determinado ano. Está certo? Muito bem. Então, vou voltar aqui, os gráficos são iguais. Vou voltar aqui. Olha o que está me dizendo esse gráfico. Esse gráfico está me dizendo o seguinte, quanto maior a taxa de desemprego, menor é a taxa de inflação de serviços. Está certo? Todo mundo está comigo aqui? Quanto maior a taxa de desemprego, menor é a taxa de inflação de serviços. Mas olha que coisa complicada. Está certo? Se eu queria, se a meta de inflação era 4,5%, então, se eu quisesse que a taxa de inflação de serviços fosse 4,5%, eu ia precisar de uma taxa de desemprego de 15%. Doloroso. Doloroso. Está certo? Está me dizendo aqui o seguinte, se eu queria uma taxa de... Se eu quisesse uma taxa de inflação de 5,7%, eu precisava de ter uma taxa de desemprego em torno de 12%. E assim por diante. Está certo? Ou seja, a relação entre inflação e desemprego no Brasil era muito dolorosa, muito ruim. Isso significa o seguinte, para controlar a inflação no Brasil, você tinha que ser duro. O custo era muito alto. Tem uma história super... Quer dizer, dolorosa, mas não importa, vou contar. Teve uma vez que o Tom Bini era o presidente do Banco Central, em 2015. Está certo? E ele deu uma entrevista para uma rádio e ele falou que ia levar a inflação em 2014, na verdade, que ele ia levar a inflação em 2015 para 4,5%. Está certo? A inflação era 13%. 12, na verdade. 11,75. Que ele ia levar e tal. Muito bem. Aí, depois que o repórter entrevistou o Tom Bini, eu não sabia. Ele me ligou. O mesmo repórter me ligou, pedindo uma entrevista. Falei, claro, tem problema nenhum. Aí ele falou, olha, o presidente Tom Bini disse que vai cumprir a meta de inflação ano que vem e a meta vai levar a inflação para 4,5%. Você acha que ele vai conseguir? Acho que vai. Basta levar a taxa de desemprego para 15% da força de trabalho. Aí o repórter falou, é como? Então, eu falei, não. Não tem problema nenhum. É só olhar ali. Estava com o gráfico lá em frente, 4,5% vai precisar de 15%. Nenhum problema. Está certo? Se ele quiser levar para 15% da força de trabalho, ele vai conseguir. Está certo? Muito bem. De tarde, teve um evento do Banco Central no Rio, num hotel lá no Rio, que eu fui. Tivemos umas palestras e tal. Falei, deixa eu ir lá. Fui. Eu estava me registrando no evento, bate nas minhas costas. Ô, Zé, quer dizer que é 15%? Era o Tom Bini. Aí eu olhei para ele e falei, ô, Tom Bini, acho que vai ter que ser 15%, senão vai ser difícil. Ele falou, vamos ver. Foi. 13,7%. Foi o ponto mais alto da taxa de desemprego, está certo? Lá no começo de 2017. E a taxa de inflação foi para 3,5%. Foi. É possível? É. Está certo? Mas muito custoso. Está certo? Agora olha aqui, duas coisas. Duas coisas. Primeira coisa importante. Aqui, qual a diferença entre esses pontos e esses pontos aqui? A diferença entre esses pontos e esses pontos aqui é o seguinte. Esses pontos amarelinhos, que essa linha aqui liga esses pontos amarelinhos, são pontos em que a expectativa de inflação dos agentes financeiros é mais de 0,5 pontos de porcentagem acima da meta. Eu chamei esses pontos de pontos em que o Banco Central não tem credibilidade, porque ninguém acreditava que o Banco Central ia levar a inflação para a meta, porque todo mundo achava que 12 meses à frente a inflação ia estar 0,5 pontos de porcentagem acima da meta. Então, ninguém acreditava que o Banco Central ia levar para a meta. Está certo? Os pontos azulzinhos são pontos... Opa! Os pontos azulzinhos são pontos em que os agentes acreditavam que 12 meses à frente a taxa de inflação estaria menos de 0,5 pontos de porcentagem acima da meta. Eu chamei esses pontos de pontos em que o Banco Central é crível. Ou seja, todo mundo acredita que o Banco Central vai efetivamente levar a inflação para a meta daqui a 12 meses. Não é hoje. Daqui a 12 meses. Tem uma pesquisa do Banco Central que pergunta aos analistas quanto que você acha que vai ser a taxa de inflação daqui a 12 meses. Está certo? Então, são esses pontos aqui. Então, esses pontos aqui são pontos em que o Banco Central é crível e esses pontos aqui são pontos em que o Banco Central é não crível. Olha que diferença que faz a gente ser crível e não ser crível. Se você... Se o Banco Central é crível, uma taxa de desemprego de 12% gera uma inflação de 7%. Está certo? Se o Banco Central é crível, uma taxa de desemprego uma inflação de 7%, você precisa de uma taxa de desemprego de 9%. Ou seja, você ganha 3 pontos de porcentagem na taxa de desemprego para gerar a mesma taxa de inflação se a população acredita que o Banco Central vai efetivamente levar a inflação para a meta. E por que é isso? Por uma razão simples. É a mesma razão que eu falei da concorrência. Está certo? Que é o seguinte, olha aqui, o cara sabe que a inflação vai para 4,5%. Se ele sabe que vai para 4,5%, ele é melhor colocar 4,5% porque o concorrente dele vai ser 4,5%. Está certo? Então, agora é o seguinte, eu quero só mostrar para vocês como é que eu penso, está acabando, como é que eu penso em economia. Está certo? Como é que a gente chega nos resultados, nas previsões. Aqui é o seguinte, olha aqui, essa linha azul, aqui é a relação dívida-PIB e aqui é a taxa de juros real. Quanto maior a relação dívida-PIB, bom, essa linha azul, está certo? É o seguinte, vamos ver, é a menor taxa de juros que os investidores estão dispostos a aceitar para comprar um título do governo. Ou, se vocês preferirem, é o menor preço que os investidores estão dispostos a pagar para comprar um título do governo. quanto maior a relação dívida-PIB, maior é o risco de insolvência, menor é o preço que os investidores estão dispostos a pagar para comprar um título do governo. Consequentemente, maior é a taxa de juros que o investidor está disposto, que aceita para comprar um título do governo. Essas linhas azuis são isso. A posição dessa linha tem a ver com credibilidade. os Estados Unidos têm uma relação dívida-PIB de mais de 100% e paga zero de taxa de juros real. O Brasil tem uma relação dívida-PIB de 78% e paga nove de taxa de juros real. Por quê? Porque os Estados Unidos nunca deu um calote, o Brasil deu três calotes nos últimos 50 anos. Tão simples quanto isso. Está certo? Credibilidade. Então, esse é o ponto. Então, o que a gente observa? A gente não observa essas linhas. Bom, essa linha laranja aqui, está certo? É a menor taxa de juros que o governo está disposto a... Desculpa, é a maior taxa de juros, é o menor preço de título que o governo está disposto a pagar para financiar a sua dívida. Está certo? Quanto maior a dívida do governo, menos ele quer pagar de juros, obviamente. Se ele vai conseguir, é outro problema. Mas o que ele gostaria é de pagar menos juros se a dívida aumenta, porque fica caro. Está certo? essa dívida, essa coisa aqui é decrescente. A posição dessa curva tem a ver com a vontade do governo de fazer ajuste fiscal. Um governo que é fiscalmente duro, a posição da curva está mais embaixo do que um governo que é leniente com a questão fiscal. Está certo? A gente não observa essas curvas. A gente não vê essas curvas. O que a gente vê? A gente vê esses pontos. Que pontos são esses? São o resultado dos leilões de títulos do governo. Toda semana o governo vai lá e anuncia. Estou leiloando tantos bilhões de reais em títulos de cinco anos. Tantos bilhões de reais em títulos de seis anos. E assim por diante. Coloca no computador e o mercado financeiro vai lá compra o título. E aí oferece, faz ofertas. Aí eles vão oferecendo, 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 até que chega numa taxa de juros. Aquela taxa de juros o governo fala tudo bem, aqui eu vendo. Está certo? Então, é isso que aparece. São as taxas de juros. Essas aqui são as taxas de juros que efetivamente aconteceram no Brasil entre 2013 e 2018. 2019, eu não conheci em 2019. Foi exatamente o que aconteceu nos leilões de títulos do governo. Que são esses pontos aqui, a interseção desses pontos aqui. Oferta e procura. Isso é o que a gente observa. Está certo? Então, vocês olhem aqui o seguinte. Entre 2013 e 2016, as taxas de juros subiram sistematicamente e a relação dívida-PIB aumentou sistematicamente. Isso só pode acontecer se essas curvas estiverem se deslocando para baixo. As azuis, que a relação dívida-PIB está aumentando e, desculpe, desculpe, a relação dívida-PIB está se deslocando para cima. A relação dívida-PIB, não, desculpe. Só pode acontecer se essas curvas estão se deslocando para cima, essas laranjinhas, ou seja, se o governo estiver ficando cada vez mais leniente do ponto de vista fiscal. Porque, nesse caso, olha aqui, a relação dívida-PIB está aumentando e a taxa de juros está aumentando. É o que está acontecendo ali. Foi o que aconteceu efetivamente. Está certo? A partir de 2016, apesar da relação dívida-PIB estar aumentando, a taxa de juros caiu sistematicamente. Isso só pode acontecer se essas curvas estiverem se deslocando para baixo. Ou seja, se os investidores estiverem, acreditarem mais no Brasil. Que foi o que aconteceu com o teto do gasto. Está certo? Então, isso aqui é o movimento das taxas de juros. Isso aqui é a relação entre a taxa de juros dos títulos do governo e as taxas de juros dos bancos. Quanto maior a taxa de juros de títulos do governo, maior é a taxa de juros dos bancos. Está certo? Finalmente, aqui eu estou só passando de lá para cá, aqui é a taxa real de juros dos títulos do governo, do mercado, e aqui a taxa de desemprego. Quanto maior a taxa de juros, maior a taxa de desemprego. E aqui é a relação entre a taxa de desemprego e a taxa de inflação. Então, é o seguinte, vamos voltar lá naquele negócio. aqui eu tenho a taxa de juros que está em torno de 9%, 8%. Isso vai me gerar uma taxa de juros de mercado em torno de 15%, 16%. Com essa taxa de juros de mercado, eu vou ter uma taxa de desemprego da ordem de 9% daqui a seis meses, um ano. Está certo? E com essa taxa de desemprego, eu vou ter provavelmente uma taxa de inflação de 6,5%. Com um detalhe. Está certo? Essa relação entre inflação e desemprego com a reforma trabalhista se deslocou para baixo. Olha esse gráfico, esse gráfico é o mesmo gráfico. Está certo? Com menos pontos. Aqui são os pontos depois da reforma trabalhista e da terceirização. Aqui são os pontos antes da reforma trabalhista e da terceirização. Hoje, você precisa de muito menos inflação de desemprego para gerar a mesma taxa de inflação que antes. Então, se você vai ter uma taxa de desemprego de 9%, vamos correr lá. Nós vamos ter uma taxa de inflação de serviço de 3,8%. Ou seja, a gente pode ter uma taxa de desemprego hoje de 9%, 8% e ainda assim manter a taxa de inflação de serviço próximo a 3,8%. Aí vocês devem estar me perguntando o seguinte, mas para que a questão dessa reforma da Previdência? Por que a gente não deixa esse negócio, deixa os velhinhos ganhar dinheiro? Se está tão bom o cenário, por que a gente não deixa esse negócio de reforma da Previdência para lá? Por uma razão simples, porque se você não tiver a reforma da Previdência, o teto para o crescimento do gasto público não vai funcionar. Em 2029, a barrinha preta é gasto com Previdência Social. Essa é a evolução dos gastos com Previdência Social no Brasil se nada acontecer. A barrinha azul é gasto com pessoal. Essa é a evolução dos gastos com pessoal se nada acontecer. E isso aqui é o que vai acontecer com o teto do gasto. Então, significa o seguinte, hoje, depois de pago Previdência e pessoal, sobra 6,8% do PIB para todo o resto. Lá em 2029 vai sobrar só 0,3% do PIB, ou seja, 100% das receitas do governo vão ter que ser dedicadas à Previdência Social e Pessoal. Não é sustentável. Não sobra nada para a saúde, educação, para pagar passagem dos deputados, para nada. Está certo? Não é sustentável. Isso não vai acontecer. A gente sabe que isso não vai acontecer. Então, da mesma forma que os investidores anteciparam a queda dos juros, eles vão antecipar aqui o aumento dos juros, vão antecipar o fim do teto do gasto. E se acabar o teto do gasto, vamos voltar rapidinho lá, porque eu já estou atrasado, se acabar o teto do gasto, a gente deve esperar que essas linhas aqui vão voltar para seguir a relação dívida PIB. Só que agora a relação dívida PIB é 78%. Significa o seguinte, a gente vai ter uma taxa de câmbio próxima a 5,5% e uma taxa de juros próxima a 25%. Ou seja, uma brutal recessão. Certo? Então, se é uma brutal recessão, ninguém vai investir, enquanto a gente não tiver alguma coisa mais ou menos certa de que a reforma da Previdência vai passar. Está certo? Então, esse é um ponto super importante, por que a reforma da Previdência é tão importante. Segundo, além de ser importante a reforma da Previdência, é importante que a reforma seja boa. Está certo? Uma reforma de um trilhão de reais, que é uma reforma boa para caramba. Está certo? Além dela, para você manter mais ou menos constante a proporção dos outros gastos como proporção do PIB, você vai precisar de não aumentar em termos reais o salário do funcionarismo público e o salário mínimo. Se você não aumentar em termos reais o salário mínimo e não aumentar em termos reais o salário do funcionarismo público, aí, com uma reforma de um trilhão, você passa de 6,8 para 5,4. Eu não tenho aqui o outro gráfico, mas se o governo for suficientemente corajoso para não aumentar os salários nominais dos funcionários públicos, você passa de 6,8 para 6,4. Ou seja, nesse caso, praticamente estabiliza o que sobra. Daí mostra por que você precisa de uma reforma da Previdência bastante forte. Eu estou muito otimista em relação à reforma da Previdência. Nós vamos ter uma reforma entre 900 e 1 trilhão. Acho que tem tudo para ter, acho que está funcionando direito, eu tenho uma série de razões para acreditar nisso, mas a principal delas é que existe hoje um certo consenso, eu diria, na maior parte da sociedade que essa reforma é fundamental. Tem gente que é contra, obviamente sempre vai ter, mas hoje uma grande parte da sociedade realmente percebe que é fundamental, que não dá para você gastar 14% do PIB com aposentadoria e pensão, tendo só 9,5% da população com 65 anos ou mais. Países que têm 9,5% da população com 65 anos ou mais gastam, em média, 4,5% do PIB com Previdência e Assistência Social. Nós gastamos 14%. quem gasta 14% do PIB com Previdência e Assistência Social são países como Japão, Alemanha, França, países muito mais velhos que o Brasil, países que têm quase 3 vezes mais idosos que o Brasil. Muito obrigado, foi um prazer enorme.